Nova resolução autoriza que distribuidoras cortem energia elétrica por falta de pagamento, hein? Marcelo Matos. A Neu autoriza corte da luz aos consumidores inadimplentes. Em razão da pandemia de coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica baixou uma resolução suspendendo os desligamentos para todas as residências a partir de 23 de março até o dia 31 de julho. Agora, as distribuidoras podem voltar a fazer a interrupção do fornecimento dos moradores com atrasos nos pagamentos das contas. As exceções são as famílias de baixa renda, enquadradas no programa Tarifa Social até o final de 2020. Os consumidores sem a tarifa impressa, locais sem bancos ou lotéricas, áreas com restrição do poder público e as pessoas que dependem de equipamento elétrico para manter a vida. As empresas de energia foram autorizadas a voltar ao atendimento presencial e a entregar as tarifas impressas. O corte de energia não pode ser efetuado às sextas-feiras, sábados e domingos, feriados ou vésperas, conforme a lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O que é o funcionário?